Bom cara, estamos aqui no estabelecimento de São Vicente do STP, um dos mais conhecidos aqui de Milagres. Acabou a pandemia? Acabou. 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 O que é que o senhor diz das múltiplas de agora aí? Hein? O que é que o senhor diz das múltiplas de agora? Das agora? Sim. Eu não sei não dizer muito. É ruim ou não? Bom, eu quero que seja boa, hein? Eu quero que seja boa, hein? Muito não, muito só pra lá. Qual as músicas que o senhor mais gosta? Qual as músicas que o senhor mais gosta? O que? As músicas? As músicas que o senhor mais gosta. As músicas assim? É firme. Só choco, né? Só foco. Só foco. Só foco. Só foco. Vai, vai, vai. Todo domingo. Só tocando. Quando eu vim aqui o senhor estava de março, na época da padeira, né? É, eu estava, estava. O senhor não está mais, né? Não, não, não. O senhor não sentiu nada, não. Ainda bem, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas o senhor passou muito perrengue aí, não foi na pandemia? Puxa. Não, não sei muito não, porque eu estava de março, nem a mulher brigava. Ah, eu estava de março, mas eu estava de março. Eu estava de março, mas eu estava de março. Eu estava de março, mas eu estava de março. Alvo. Bom. Graças a Deus, não aconteceu nada. Bom, galera, isso aqui é um, assim, é muito conhecido aqui, Milagres, né? É, o que o senhor diz aí sobre o seu estabelecimento? O que é que tem aqui? Você sabe que tem tudo aqui, né? Bom, mas de qualquer maneira você está vendo aí que aqui tem. É Bahia de Chifre. E, ó... Tem até Bahia de Chifre, de Machado e de Foz. Será que serve a Chifre aí? É para o Caio Escuro. É só para o Caio Escuro. É, Bahia, é aquela que está escrito aí no meu canal, né, no Instagram. Segue aí, ó. Isso aqui é o Vicente dos Tepeiros, e esse cara aqui é conhecido aqui, cara. Eu acho que é todo o Brasil aí, né? 48 anos que eu vim, bolando. Muita gente chama que o senhor é o... Como é que se diz? Aquele de Juazeiro? São Lunga, né? Sim, eu só chamo que o senhor é o seu Lunga. São Lunga por quê? O senhor não foi ignorante, mas o senhor tem nem seguro. Caça tudo. Por quê? Ó, de parafuso, de varia de fojo, de tudo, tudo tem. De tudo, só é caça aqui na área. Valeu, galera. Valeu. Oi. Valeu, moi.